Em princípio, como pai, é uma dor que eu tenho. E não é fácil alguém deixar um filho sair de casa. Ela é a minha primeira sorte. Eu tinha muitos projetos com ela, mas é aquilo que se diz. O destino nem sempre a gente traça. Nós podemos ter as nossas mentes, mas Deus também trabalha de forma diferente. E espero que o noivo, filho da minha filha, eu não lavo as mãos da minha filha, estaria a dar a quantidade de que eu projetava. Eu irei ajudar o possível, mas como pai, não deixarei. Mas agora tem um outro pai, que é o marido. Ela tem 90% da decisão e eu como pai tenho 10. Nossa Senhora Eu gostei Nós temos muito mais Lelo motelava, mana keli, lelo motelia Mau kumenti, wetra mulaka, uira mi, kinatelia mini beni Mau kumenti, wetra mulaka, uira mi, kinatela lemikeli, lelo motelana Mune kelelo yu, minu furahia, mune kelelo yu, minu hotelia Ma nupeno natela, ma nupeno natela, ma chuna wana puyo tele salama Ma nakelo natela, ma chuna wana puyo tele salama Mune kelelo, papa afa elelo, mana teha, mama mune hotelelo Mune kelelo, mune kelelo nipahia, mune kelelo nipahia Ma nipah, tu kemuri mamale, mune nyo natela, kalamuri maurati Francisco, Armando, tamu tamu Ma mingi, kemenu natela, kemenu natela, kemenu perasa tina Ma nuna natela, arifas u emang, ma nuna natela, trafina aziza Ma nuna natela, amu mariatima, ketea agirajia, otinu no furahia, muna kona teha Ma nupeno natela, ma nupeno natela, ma chuna wana puyo tele salama Ma nakelo natela, ma chuna wana puyo tele salama Ma nupeno natela, ma nupeno natela, ma nupeno natela Du Samuel canela, mamu pintani, lelo tu na jo natela Tela Ah, humo A vida aí, humo Elelelelo Família aí, humo elelo Elelele Manu Peno, na tela Manu Peno, na tela Na tela, na tela, salama Mani, na tela, salama Manu Peno, na tela Mani, na tela Mani, na tela, salama Mani, na tela, salama Mani, na tela, salam Mani, na tela, salama Ha-ha Warning, na tela, salama Hala duzi ngon wenda jacrumetu Kitu veli elelo, ele ade kivahie